Então vamos para mais um vídeo aqui de especulações, hoje de manhã eu trouxe para vocês um vídeo de especulações dos próximos 9 concorrentes aí para a próxima vaga de EX barra SS Dessa vez vamos especular quais que tem grandes chances né, de serem os próximos golds aqui em Sanxia Week Lógico que vai ter gold, vai ter expecto, vai ter personagem aí que não faz parte assim dos signos populares como é o Sukiô de Taça Mas vamos pelo menos teorizar quais que são os 3 que tem maiores chances de serem os próximos, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM e bora lá Então eu estou aqui com algumas imagens sobre a ordem de lançamentos que alguém postou aí, não sei se foi o K, que ele fez ou ele compartilhou, imagino que deve ter sido compartilhado De ordem de lançamento dos personagens, então fica uma coisa meio nostalgica aqui também para quem começou o jogo desde o início Ou vai ver aí como era o meta que era bem diferente aí com determinados personagens que foram lançados, tá? Então essas imagens vocês podem tirar o print, não quer dizer que elas estão corretas também Mas quando nasceu o Sanxia Week, nós só tínhamos esses S aqui ó, tudo sem CR, tá certo? Tudo flopadíssimo né, e chegou aí o Aioulos como o único personagem bem ofensivo Quem tinha Aioulos era o único que tinha assim, esse aqui dar hit kill Todos os outros eram sofrimento para dar hit kill No último os cura top era só marinha, então era um meta bem exótico Né, o Doka aqui ele veio depois também Começando aí aquela destruição de Juno e tal Tivemos aí o Kano que mitou aí com o Saga de Gêmeos né Tive o meta aí do Kano e Saga de Gêmeos Depois o Chris que todo geral escapou O Arya Chique que substituiu o Saga de Gêmeos Aí foi o primeiro a ser substituído no meta Foi o Saga de Gêmeos pelo Arya Chique O Aioulos que substituiu todos os DPS para quem tinha né Depois veio o Xion substituindo aí o Aioulos Como vocês podem ver, sempre reciclando o meta AGT, tá certo? Depois aqui eles pularam, aqui o Nebulosa e o Yoga Dourada Eles vieram mais ou menos na época do Chris Tá? Aqui era lançado dois banners por mês Inédito né Então aqui eles deram uma pulada Mas eu lembro que o Nebulosa já entrou na pool Yoga Dourada ou não O Yoga Dourada tava aqui Veio o Poseidon né O banner de duas semanas e tal Se eu não me engano ele veio sozinho Aí no início, eu lembro que foi no início de 2019 Veio aí a Pandora, aí o Hada O Saga Divina ele já tinha vindo também Em 2018 Não, era 2019, mentira Por que que tá essa data aqui? Enfim, ele veio depois do Arya Chique né O Hags aí também ó Ele veio no início de 2020 O Yoga Dourada com o Saga Maligno não veio Eu lembro que veio o Borboletão depois Que o Saga Maligno teve o meta de um mês apenas Coitado E o Mil já veio aí pra alterar ele Foi nessa época que entrou também os Clothipé E o meta era Milo né Escorpião com Mil Então né O Saga Maligno durou o meta de um mês E que Divina ele veio antes do Hags Tá vendo como tem uma inconsistência aqui Mas tá mais ou menos parecido tá Atena tá aqui tá ok Veio assim Acho que depois do Shun-MOOM O Anx veio bem próximo Já que era dois personagens Que eram lançados Shun-MOOM, Minus, Shiryu Acho que aqui tava correto aqui eu acho que já começa a ficar um pouquinho correto, o Morpheu veio antes porque eu não lembro qual foi o momento, veio o Hipnus eu acho que depois veio o Cano então trocarei esses aqui, Tanatão né, aqui eu acho que já tem uma ordem mais coerente Tanatão, que veio aí inclusive hoje eu tava falando, teve alguns comentários ah, se o próximo lançamento foi um SS EX, no caso mês que vem, né porque esse mês eu acho que vai ser a bruxinha né, a Ekati eu acho, é, a galera falando assim, ah, vai dar um tiro no pé, não a GTA sempre lançou 3 personagens por mês ó, por ano, tá, então teve aí no primeiro ano só teve o Poseidon depois teve aí o Atena, o Hades e não sei mais quem, teve um ano que teve o Hipnus, o Tanato junto e o Odisseus né, eles vieram tudo aí no mesmo ano se eu não me engano, ah, o Poseidon eles ficaram com um intervalo bem pequeno, né, veio o Poseidon depois já veio o Hades rapidão e depois a Atena foi tenso, então maior aí o Odisseus aqui tá corretinho temos aqui também tá bem parecido e aqui a gente já vai praticamente pro final do ano passado, né e aqui é onde eu gostaria de mostrar pra vocês vou pular aqui a explicação pra gente, pra eu mostrar pra vocês essa tabelinha aqui, ó essa aqui é a ordem de todos os personagens que foram lançados os signos, tá, e a gente pode teorizar também quem são os personagens que poderão receber CR nessa lista, beleza beleza, então é o seguinte tivemos aqui o décimo segundo, né, vou colocar aqui doze que na verdade é o primeiro, fiz errado aqui, tá escorpião, depois veio peixes, né com o Albáfrica depois nós tivemos aqui o Sagitário depois nós tivemos o Aquário tivemos aqui o Capricórnio, tá vendo não tá essa ordem, essa ordem aqui se eu não me engano é a ordem de lançamento que eu acho que foi, tá Duco Divino, pula exclamação, veio o Tourão Alône, veio Gêmeos depois veio o Câncer depois pula, pula, veio outro escorpião, né veio dois escorpiões aí no prazo de menos de um ano então o escorpião tá muito triste pra aparecer aqui e depois já tivemos aí um Virgem tivemos aí o Ares e tivemos aí o Leão, né vocês podem ver, tá pulando aqui esse aqui que não faz parte do doze Gold e tal então se a gente pegar aqui nós teríamos dois escorpiões dois escorpiões a teoria aqui é esses três primeiros aqui são os que tem mais chances de aparecer ou seja o próximo S assim que eles lançaram que deve ser talvez em outubro se a gente for mesmo a Hecate ou alguém aí sei lá, da Artemis e tal por causa da Lua enfim depois desse outro desse banner aqui eu acredito que deve ser a Hecate e depois do SX barra SS tem grande chance de ser um Kaiser de Leão ou o outro de Leão que eu esqueci o nome beleza depois teremos o Ares é um personagem também que tem muito tempo que não aparece pode vir o Mu Divino né eu acho que tem grande chance de ser o Mu Divino aí pra nossa alegria tá certo eu não lembro quem é o de Ares dos outros qual que é o diário dos outros é, eu não lembro agora quem são os diários dos outros e depois temos os Virgem né então sobrou aqui como a gente já tem aqui o Next Dimension de Virgem sobrou o Asmita e sobrou também inclusive tem caracterizando que pode ser o Asmita o próximo S né que ainda não foi revelado se for o Asmita vocês pulam e já vai pro Money Gold ó isso aí é top ou Money Gold ou o Máscara da Morte Divino mas se não for o Asmita o próximo né então o Asmita vai concorrer com o Chaka Divino então esses três aqui seriam possivelmente os próximos signos mais concorridos para receber até o final do ano algum personagem novo né poderia ser de um os dois eu especulo que possa ter dois personagens ainda lembrando que eles ainda vão lançar espectro né vão lançar personagens sem constelações talvez ou constelações menos assim né menos pop então é isso eu fiquei bem hypado em saber do Leão né o Leão que ah o Leão tá mitando agora né a Iora Divina tá mitando mas adoraria ver aí um Ares ainda mais agora que o Chum tá saindo né talvez do Métrico vamos ver como é que o Chum vai fazer com o Ares mas o Chum tá perdendo bastante espaço aí com os últimos lançamentos da Sasha da Persephone agora com o Chum Divino né não é né mas o Chum Sapura é melhor do que o Chum Divino então o Chum Divino ele tem a vantagem de ser um DPS protetor né o Chum ele vai ter após vida dele como diferencial mas vamos esperar aí eu jogar com o Chum Divino quem sabe eu faço comparativa aí pra vocês terem aí uma comparação melhor com o Chum Divino e agora nós vamos falar dos CRs né porque se a gente pegar aqui ó todo mundo aqui já recebeu CR todo mundo aqui já recebeu CR e quem aqui tem mais chance de receber CR então temos o Taratão que possivelmente possa ser também mês que vem ser anunciado o CR dele já que esse mês é o Chum Divino tá Lune é o personagem mais antigo olha só temos o Ayakos temos o Ayore temos o faraó que já receberam CR pularam o Cano né aqui como vocês podem ver então sobrou aqui o Cano o Lune e o Ioga Divino isso mesmo eles tem grandes chances de receber aí os CRs desse ano e o Chum Sapuri né que eu falei que ele tá perdendo bastante espaço pode ser a oportunidade de ele receber também um CR esse ano depois seguindo aí o Shijima de Virgem aqui já são personagens mais interessantes ainda ninguém aqui tá cansado assim pra falar nossa precisa de um CR ainda dá pra jogar com todo mundo aqui mas a gente pode ver que o Cano ele tá um pouquinho cansado né mas dá pra jogar o Lune ele tá muito off meta hoje em dia tá o Ioga Divino ele perdeu bastante espaço ainda mais com o lançamento do Ayakos né a galera tá usando muito Ayakos e Camus Divino então é isso e o Shion o Shijima embora eu preferia que o Shijima pulasse né tipo assim entrasse na frente do Shion lembrando que eles não seguem as ordens como vocês já puderam perceber né o Cano e o Lune tá bem lá atrás eles já avançaram aqui tá o faraó já avançaram aqui pro Ayori e o Ayakos então pulou três dois é pulou três vezes né esses dois personagens então não é quer dizer que nossa o Cano o Lune e o Ioga Divino não tem grande chance do nada eles podem pular aqui e lançarem o CR pro Cardio de Escorpião né eles podem lançar o CR pro Cardio de Escorpião nada impede né zoeiros a parte mas é só pra falar mesmo pra vocês que eles não vão seguir essa ordem talvez possa aparecer mês que vem depois do SS né imagino eu o Ioga Divino e aí o Cano e o Lune ser pulado pode acontecer eu adorarei que fosse o Lune já que todos esses aqui o Lune é o menos jogado até o Shijima tá aparecendo mais no meta mas eu adorarei também de ver o Shijima porque o Shijima nunca foi forte assim no meta ele só acompanhava aí o time do Tapinha e era isso a galera não opou ele muito bem então o Shijima ele foi o que menos apareceu no meta o Lune ele aparecia até razoável até a chegada do Doku né o Doku que tirou realmente o Lune do meta e é isso galera então pra falar pra vocês o que eu mais gostaria de VCR do Lune Shijima e Yoga Divino pode pular por mim o Cano e o Shon Sapuri eles ainda brilham bem no meta né eles ainda são bem jogáveis e o Lune e o Shijima são muito mais off meta o Milo Divino ele só não é bem jogado por causa do meta que nós temos né do Ofeu e tal do Tanatsu que ele já perdeu invisibilidade é um pouquinho complicado mas o Milo Divino ele é top né você bania ali alguns banimentos certos você vê que o inimigo baniu algumas opções interessantes o Milo ainda dá pra fazer um X6 de boa de resto aqui eu acho que todos estão bem legal ah o Gestalt também ele tá um pouquinho cansado aí vamos ver né agora com a vinda do do Death Terus quem sabe aí a galera vamos usar o Gestalt também então esse aí foi um pouquinho do vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham curtido esse bate-papo né é prevendo aí quem que seriam os próximos CRs quem que seriam aí os próximos signos a serem apresentados aqui em Sancti Awakening vocês gostariam que fosse lançado aí alguém de Leão gostaria que fosse lançado alguém de Ares lembrando que agora que eles já lançaram bastante Next Dimension bastante Lost Canvas pode acontecer deles retornarem pra lançar os Divino tá e é isso talvez no máximo eu especulo que o próximo da saga clássica seja Exclamação de Atena eu acho que da saga clássica só Exclamação de Atena que se fosse pra votar assim o próximo SXSS o do mês que vem poderia ser eles fechou? então é isso eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo né de bate-papo aí lembrando aí um pouquinho dos meta e também aumentando o hype principalmente para esses signos que tem bastante chance de receber um CR bastante chance de receber o próximo personagem inédito aqui em Sancti Awakening embasando né sobre a ordem dos signos mais antigos dos CRs mais antigos no game fechou? então vou ficando por aqui não esqueçam que essa planilha aqui não está totalmente correta mas ela está bem próxima aí da ordem de lançamento fechou? vou ficar por aqui e até o próximo vídeo valeu e fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma